Essa nova Sábia, sua concessionária Volkswagen está maravilhosa aqui em Alphaville. Você está de parabéns, Arthur. Bom, está trazendo os mesmos preços baixos, né? Mesmos preços baixos. Aqui você, você da região de Alphaville, de Barueri, de Jandira, você tem uma opção para comprar um seminovo. Igualzinho na Sábia de Osasco, você já conhece. Revisado, garantido, polido, bonito, com preço e condição de pagamento excepcional. Aqui também você compra sem entrada ou com entrada parcelada ou com entrada para o 13º, o seu usado na troca de outro usado ou seja, tudo de bom que tem na Sábia, está aqui em Alphaville também. Toda linha zero quilômetro você também encontra aqui. Agora vamos passar mesmo, é preço de seminovo. Olha que carro legal, é um Golf GLX 2.097 completo, ar e direção. Está bem bonito, hein? Roda mais câmbio automático. Presta atenção, gente, de R$17.600 por R$15.500 para esse final de semana, um Golf automático. Eu adoro quando Arthur joga os preços lá embaixo, você pode vir negociar. Fiesta 4 portas, R$97 com ar, direção, vidro e trava elétrica de R$11.000 por R$9.900. Lembrando aí, seu carro como parte de pagamento. O pessoal adora sentar e fazer um bom negócio com você. Vamos lá. Escote GLX 1.8 em direção hidráulica, vida elétrica e trava elétrica de R$10.900 por R$9.300 nesse final de semana. E tem um Golf tão bonito esse. Um Golf 16 válvulas, o ano é R$2.000, ele tem direção hidráulica, CD Play e Airbag, gente. Olha que bonito. R$11.000 por R$15.200. Lembrando, eu tenho mais de 70 carros seminovos aqui pra você, revisados, polidos. Se você vier, com certeza, aqui também dá negócio. Alameda do Tocantins? R$1.150, o telefone é 4133-7500. Vem que dá negócio. Com certeza. Beleza!